Música Tamo junto pessoal, aqui com o boy, bom dia boy Bom dia Greg Com a imbira na mão aqui ó, descascando a imbira Eu sou doido para pegar o pessoal fazendo isso boy É? Todo mundo fica, nossa Marco, para que essas imbiras aí e tal, não sei o que Hoje o boy está descascando a imbira e vai colher cenoura, é isso boy? Isso Olha os canteirão de cenoura aqui, ei danado hein Boy já plantei muita cenoura hein Já plantei muita cenoura E cenoura você colhe, colhe, colhe e o bichão não acaba né? Rapaz Acabar não acaba né? Mas é o que acontece, tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Essa daí boy, você raliou ou não raliou? Plantou direto? Raliou também Porque senão você não faz a escolha certa do que você quer ou não quer né? Tá certo Mostra a cenourinha para nós aí boy Essa aqui você pegou é bonitona hein? Sai da terra assim Daqui a pouco nós vamos lavar ela e o boy vai mostrar para nós como ela limpinha fica bonita né boy? Também Bonita, gostosa Também O manejo dela para plantar é fácil né boy? Não é difícil ou é? Fácil Mas demorado Ela é tipo nova, igual você vai ser com qualquer tipo de coentro, salsa O manejo inicial é assim É assim né? Tudo igual A colheita que é diferente, arrancando É, tá certo Outra é cortando e outra é Exatamente boy A diferença daí ó Boy eu contei aqui são 12 canteiros de cenoura É bastante hein? Ou tá bom? Ó, para a cultura familiar esse é o base né? Porque é o tempo de cuidar, o tempo de colher né? Para dar tempo para fazer o manejamento das outras culturas que estão em volta né? Certo Porque quando é industrial o que acontece é? Trinta, quarenta, cinquenta para cima É, aí é aquela coisa Aí já é a banda que toca para todos os lados É É É isso boy Boy, queria ver o tamanho do maço que o senhor faz Esse é um Esse é um Aí ó A cenourona Rapaz Pegou a imbira Vai tirar quantas dúzias hoje boy? Agora só é meia dúzia só Meia dúzia, então seis maços desse daí Faz ideia boy, de quanta cenoura vai no maço desse? Olha, é de quinze, dezesseis De acordo com a mão, a mão fica cheia É né? A mão fechou, o ciclo da mão é o tamanho do maço Ah mãe, o senhor não conta então né? O senhor não conta não Tá certo Que é o volume da mão, tá na mão aqui ó Aqui, esse fechamento aqui ó Boy, cenoura boa hein? Também Muito boa, bonita Tem uma que eu tô fazendo lá em cima lá? Lá em cima eu tô a derre... Meia dúzia colhida boy Meia dúzia colhida Prego batido e ponta virada Vamos aí Meia dúzia colhida 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 Protegindo o produto, você tem o resultado final. Isso aí, é a melhor coisa, né? É a melhor coisa. Era de 100 anos atrás, a de hoje nenhuma serve, mas está servindo mais para a humanidade. Só está empurrando com a barriga. Ainda não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. O antes. Aí, ó. A cenourona. E o depois. Bem limpinho, hein? Boi, valeu por me receber aqui. Falou, grande. Um abraço pra você. Obrigado. 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 Jocos sempre. Esse é o planal livro. É nosso. É teu, é meu, é nosso. O Brasil não é nosso? Quem quer comprar o Brasil? Não é eu. É os de fora. É o Brasil não é ela. Meuzinho. Quem quer ser dono do Brasil não sou eu. É os gringos. Aí o cliente vem e só retira a boca. É isso. Vantagem de você plantar a cenoura. É um manejo simples, muito fácil. Desvantagem. Caro a semente. Semente de cenoura não é barato, é caro. E demora muito. Mas se tem a terra parada, vale a pena plantar. Vai plantar cenoura? Prepara a sua terra. Estreco, adubo, NPK, 10, 10, 10, de plantio. Planta cenoura. 45 dias a 50 dias, você chega com adubo. Pode ser o 4, 14, 8. Pode ser o 10, 10, 10 também. Ou pode ser o 25, 15. O que você tiver e o que puder gastar para pôr. Se não tiver também, chega lá com adubo mesmo. Não tem problema. Um esterco de galinha, um esterco de vaca, o que for. Vale muito a pena plantar cenoura. Cenoura vende e vende bem. Todo mundo come. Outra coisa. Ah, Marcos, cenoura tem que raliar. Não, planta de uma em uma. Dá um trabalho? Dá. Mas você não perde semente. Não precisa vir raliando depois e jogar fora. Porque raliar é perco. Então, esquece de raliar. Planta um por um. Não dá muito trabalho? Dá. Mas tudo bem. Tira aí um dia para plantar cenoura. E faz esse esforço que vale a pena. Depois, o mato. Você pode passar o mata-mato. Pode passar o x-a-guider. Ou pode passar também até o flumizinho. Quando a cenoura estiver com 40 dias, você pode chegar e passar. Ali no fundo tem uma cenoura que eles plantaram há pouco tempo. Vamos lá dar uma olhada nela. Para mostrar para vocês quando pode passar o mata-mato. O tamanho que a cenoura estiver. Vamos lá ver. Vamos engrossar. É. Dando para engrossar e depois raliar. Aqui, ó. Chegamos na plantaçãozinha. Tem quanto tempo essa plantação, boy? Você sabe? Isso aqui deve ter uns 30 dias. Uns 30 dias, né? Um dia. Ó. O boy está fazendo o que aqui, boy? Está tirando o mato. É. Tirando o volume de mato. Tirando o volume de mato na mão. É, na mão. Por quê? Porque aqui ele não usa veneno. Veneno. Aqui eles estão fazendo o mais orgânico possível da cenoura e não usam veneno. Por isso que está tirando na mão. Na mão. Mas se o cara quiser passar um mata-mato, um giz da garden, boy, pode passar. Pode passar. Na minha época lá, a cenoura estava crescendo o mato. Não estava assim tanto. Mas já estava com os matinhos crescendo. Eu fui lá, passei o giz da garden. Ó. Limpou tudinho. É o que eu falo. O manejo fácil. De cenoura. Que é de qualidade. Na colheita da cenoura, ó. Às vezes você pega umas assim. Nasce com duas pontas. Ela é meio... Só que também, às vezes, uma sementinha do lado da outra gruda. Elas nascem juntas e acaba ficando assim meio deformada. Pegou uma deformada ou rachada. Lava, limpa direitinho. Rala, faz bolo. Faz um monte de coisa. Se você quiser, não perde nada na cenoura. Cenoura vale muito a pena.